Fala galera, aqui está no YouTube, aqui que fala o Nicolas e hoje bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje, bem, eu acumulei muita caixa dessa temporada e hoje a gente vai abrir tudo. Mas primeiro, o pacote de reações. Mas antes de eu abrir o pacote de reações, eu quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá abrir o Pin Pack, que eu acho que é sim em inglês. Ah, gostei! Olha, do Rico, da Janete, e por último, da Shelly. Então gente, agora vamos abrir as caixas. Primeiro, a gente vai começar pelas caixas azuis, depois as roxas e depois as mega caixas. Então vamos lá. Não está vindo nada por enquanto. Mais uma hora a gente vai conseguir, gente. Acalmem-se. Oi, gente. E sabe, o meu bravador favorito é o Mr. P, porque ele também é um pinguim. Ai, eu já recuperei todas as gemas e as moedas e eu não tenho dinheiro para comprar o passe. Como vocês podem ver, eu tenho 163 gemas e não 169. Gente, sabia que eu nunca ganhei um bravador nessa caixinha azul? Nem o acessório, nem o poder de estrela, nem nada. Eu só ganho ponto e moeda. E parece que não é hoje que eu vou ganhar a bravador nessas caixinhas aqui também. Aqui, 54. Veio nada, gente. Veio nada. Vamos botar no Buu aqui. Tá vindo nada, gente. O que foi que eu disse? Vou comprar essas caixinhas agora. Vou botar no Buu. Que essa caixa aqui eu tenho uma chance de ganhar a Brawler. Já disse. Olha só. Liberi o Gus. O Gus, gente. E já liberei o Gus. Acessório do Brock. Mais nada de novo Brawler. Vou colocar, claro, no Gus. Que eu acabei de liberar o menino. Coitado. Agora parou de vir coisa nessas caixas grandes. O que foi que eu disse? Agora veio o poder de estrela do Daryl. Toma isso que vem mais coisa, né? Eu não posso ficar nessa de só acessório, não. Sabia qual que é a chance de eu ganhar a Brawler? Vou ver aqui. Vou ver a caixa grande. Meu Deus. A chance de eu ganhar um épico é de... É de 5... É de 5.694. Eu acho que é assim que se pronuncia. Olha só as missões com o Gus. Olha só as missões com o Gus. Cadê as caixas grandes? Aqui está as caixas grandes. E aqui estão as caixas grandes que não veem nada. Eu devo estar batendo o recorde de pessoa mais azarada do Brasil. Não pode ser. Olha isso. Não pisca, gente. Não pisca. Nada. Gente, o que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? Eu acho que eu tenho mais de 6 mega caixas para abrir. Mais de 6. Então vamos ver aqui. 6 itens. Pode vir alguma coisa. Sim. O outro poder de estrela. 7 itens, gente. Vocês viram? Ah. Não acredito. Tudo acessório. Tudo acessório. 1 item. 1 item. 1 item. Ah, gente. Não acredito. Basicamente, eu estou conseguindo todos os acessórios que eu não tinha. Menos Brawler. Eu acho que eu vou terminar esse vídeo só com o Gus de novo. Não pode ser, gente. Não pode ser. Não pode ser. 6 itens. Pode vir alguma coisa boa. Brilho. Brilho. Ah, mãe. Só conseguiu o Gus. Só conseguiu o Gus. Só conseguiu o Gus. Eu não precisava disso tudo. Olha só o tanto de coisa que eu liberei. Já são os acessórios que eu consegui. Mas tem que equipar esse aqui. Eu consegui os dois poderes de estrela do Daryl. Eu acho que eu vou usar esse aqui. Eu acho que eu vou usar esse aqui. Eu acho que nem estou nível 7. Deu nível 7, gente. Não, deu nível 8. É, o menino ficou nível 8. Conseguiu os dois acessórios do Frank. Os dois acessórios do Frank e nada de Brawler. Será que a minha chance de ganhar Brawler aumentou? Por causa que eu abri caixa. Vamos ver. Sim, aumentou. Aumentou quase nada. Eu ainda tenho acessório para ganhar, gente. Eu ainda tenho acessório para ganhar. Eu ainda tenho acessório para ganhar. Eu vou me enterrar vivo. Mas antes, vamos jogar uma partida com o Gush. Que é o nosso mais novo Brawler. Vamos ver o que esse menino pode fazer. Vamos pegar as caixas que aquela Axé liberou para a gente. Vamos pegar as caixas que aquela Axé liberou para a gente. Falou, Shelly. Fica aí com essa uma caixa. Hahaha. Boa. Ainda bem que eu sei jogar com o Gush. Meu irmão liberou ele primeiro que eu. Olha só o menino como é bom. O escudo dele é muito OP, gente. Falando sério, sem brincar. Olha só um pouco. O meu Gush ainda não está em 50 troféus. Eu estou lutando contra a Bote. Eu sei lá, gente. Mas, gente. Pelo menos eu liberei o Gush. E consegui acessórios. Muito bons, pelo sinal. Mas eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreve. Falou. Tchau. Tchau.